Bem-vindos a mais de pedro para especial no programa de hoje vou fazer um vídeo sem roteiros eu quis aproveitar uma coleção bastante interessante que a panini resolveu lançar numa no outro canal de vendas ela não está na internet não está no site dela não está na amazon não está em banca de jornal mas está nas lojas do carrefour não é uma propaganda para o carrefour até porque acho que ele já tem dinheiro bastante e o canal aqui não tem visualização suficiente para fazer propaganda a favor do carrefour até não é legal fazer propaganda pelo carrefour enfim não vou entrar nesses assuntos mas a panini fez uma parceria bem legal que pode ser uma porta de entrada uma possibilidade de fazer essa transição esse encontro de novos leitores que é um dos maiores gargalos que a gente tem atualmente não só no brasil no mundo inteiro bem os Estados Unidos ele vende no Walmart várias das suas revistas tanto a DC quanto a Marvel tem esses lançamentos enfim eu acho uma iniciativa bem legal e o que ela fez ela fez uma coleção em 10 volumes da Marvel de encadernados de 240 páginas custando 40 reais o que para os atuais valores é um preço bem acessível e que bem como eu disse não é para pegar os leitores antigos pessoas que já compram revistas normalmente mas para quem gosta dos personagens porque assiste os filmes e está indo no mercado fazer compra especificamente eu acho que vai pegar as crianças que vão com os pais fazer compra no mercado no carrefour não são aquelas histórias infantis aqui a gente tem uma seleção de histórias dos anos 2000 que tem uma linguagem mais dinâmica eu acho que as várias mudanças que a gente vai acompanhando na história dos quadrinhos em específico dos super heróis a gente vê uma transformação obviamente na linguagem uma transformação na forma de se contar a história e os anos 2000 ele apresenta um tipo de narrativa mais menos verborrágica em geral e mais simples e que também ela tem um ar mais cinematográfico então desenhos muito bons roteiros também muito bons que juntos tem uma narrativa que seja mais fácil é mais fácil de ler do que uma revista dos anos 60 dos anos 70 até mesmo dos anos 90 principalmente o foco com esse foco que são os leitores mais mais jovens ou não leitores que possivelmente pode ter o contato com a sua primeira revista então aqui a gente tem a marvel dos anos 2000 fizeram uma seleção bem interessante de material que todo ele foi publicado se não me engano pela panini ela já estava no mercado a escolha que foi feita justamente foram revistas que provavelmente ainda estão no catálogo é do digital da panini então é só fazer a seleção reunir e mandar imprimir que torna tudo mais barato é legal também a produção que ela foi feita pela pela imperium produção editorial da imperium comics lá do levi trindade e ele tem a sua própria editora e quem está acompanhando ver como está sendo difícil ele levar à frente a editora é uma pessoa sozinha por mais que ele seja conhecido pegou títulos muito bons a gente está num momento econômico horrível então pode saber que a panini aposta nesse ex funcionário que está tomando caminhos próprios é bem interessante e é uma seleção de revistas bem bem legal como eu disse são 10 volumes 240 páginas foi tudo lançado de uma vez só pelo carrefour inclusive dentro do carrefour próximo da área dos brinquedos você encontra as 10 revistas e você encontra outros mangás também que é possível encontrar no meio o mais interessante eu não fui atrás dos mangás porque são edições que foram lançadas e tal mas esses encadernados da marvel dos anos 2000 eles trazem arcos fechados como eu disse a maioria maioria deles ou todos eles já foram publicados pela panini mas a maioria deles já foi publicado inclusive encadernado alguns exaustivamente aqui eu vou falar muito brevemente ainda não li e que pra mim como leitor eu tô tendo uma oportunidade de comprar várias revistas que na época eu não comprei embora algumas como eu disse já saiu pela mar pela panini já saiu pela salvat até mas que eu também não comprei quando eles quando eles publicaram enfim os vingadores do bens aqui a gente tem dois arcos o arco a iniciativa ultron e o arco ronin a primeira história é de maio de 2007 a fevereiro de 2008 da might avengers 1 a 6 com a arte do frank show e a segunda história que poderia ser a primeira pensando cronologicamente a gente tem de new avengers 11 a 13 de novembro de 2005 a janeiro de 2006 também do bens mais desenhos do david finch que é onde a gente vai ver o ronin pessoalmente prefiro os desenhos do david finch aos desenhos do mark show do frank show mas as duas são dois arcos completos e que abre brecha para continuação mas que dá para entender perfeitamente eu lembro que isso aqui já foi lançado mais de uma vez pela panini todo encadernado são capa cartonada com orelha eu acho interessante porque a panini não costuma colocar orelha nos encadernados dela e tem os textos introdutórios aqueles textos que a salvat colocava que vai falar sobre os personagens vai falar sobre o período e o título que está sendo publicado aqui enfim esse é os vingadores mais para frente ao longo do tempo de vida do canal eu vou lendo e vou fazer falar especificamente sobre cada um desses encadernados o segundo volume eu não comprei todos também eu comprei a maioria deles mas tem outros três que eu não comprei eu vou falar no final do vídeo aqui Pantera Negra aqui a gente tem as edições lembrando que tem um filme saindo agora para o novembro né para quem está vendo esse vídeo no momento que ele está sendo lançado em novembro de 2022 sai o segundo filme do Pantera Negra e que eu estou na pilha de assistir foi muito bom o primeiro e a gente tem o grande desafio de saber como que será esse segundo já que o Chadwick Boseman ele não está mais entre nós ele não fez o segundo filme ele vai ser uma perda ele é uma perda para o filme bem grande como artista e como um ser humano muito humanista que a gente perdeu enfim aqui a gente tem a introdução e tem duas histórias uma história de amor e guerra e o serviço aqui tudo junto Black Panther 26 a 29 e a número 19 também ambas do Christopher Priest com desenhos do Salve Luto e do Tom Cocker e a outra história é do casamento da da Ororo com o T'Challa o T'Challa tem que fazer esse esse essa cópia da letra eu não sei se vou encontrar aqui mas ele vai mais para frente a noiva do Pantera página 112 tem índice isso é ótimo para encontrar as as histórias você quiser fazer a referência e tal ler só uma uma parte outra que Black Panther 14 a 18 do Reginald Hudlin de maio a setembro de 2006 e que é um período bem interessante que o Pantera foi recuperado trouxeram o personagem de volta e que desde lá ele vem com histórias bem interessantes esse aqui acho que vai ser a primeira encadernada que eu vou ler desses que eu comprei bem, terceiro volume tem Viúva Negra aqui a gente tem 2 minisséries que foram A Outra Face e A Origem Fatal a primeira chama A Guerra Biológica saiu na Marvel Knights Black Widow 1 a 3 em junho de junho a agosto de 99 com David Grayson e J.D. Jones nos desenhos a segunda história é Black Widow Deadly Origins 1 a 4 do Paul Cornell com Tom Renney e John Paul Leon de 2010 ou seja de 10 anos de diferença para vocês verem essa transição que a personagem passou é interessante que esse encadernado o que tem o conteúdo daqui foi lançado recentemente pela Panini em capa dura no valor bem mais acima do que esses 40 reais talvez em promoção e tal, mas eu acho que menos de 40 vai ser bem difícil de encontrar Capitão América, esse aqui é o volume 4 dessa coleção Capitão América tem Inimigo Tempo Esgotado e deve haver um Capitão América aqui as histórias são do John A. Reber, Capitão América 1 a 3 em 2002, de junho a agosto de 2002 com a arte do John Cassidy, é bem aquele momento pós-queda das Torres Gêmeas a história que na verdade faz justamente essa referência direta é uma resposta direta à queda das Torres Gêmeas depois tem as primeiras 6 edições do Ed Brubaker, Steve Eptin e Michael Lark uma das melhores fases do Capitão América que está o início dela e termina com uma outra história mais para o final nessa do Ed Brubaker ela é de 2005 e termina o encadernado com essa última história aqui que eu não vou encontrar, eu não quero editar esse vídeo a página 227, bem finalzinho, é só uma história, um one-shot praticamente que, bem, ele está indicando antes onde que a gente encontra que é o, saiu em maio de 2011 na Capitão América 616 também do Brubaker com o Ed Maguinis são dois momentos bastante diferentes, é o início e a fase do Brubaker à frente do Capitão América Volume 5 é um dos volumes que mais foi publicado Capitão América teve, eu acho que não todas as edições mas grande parte delas saiu pela Salvat no encadernado aqui a gente tem o Homem de Ferro, essa aqui é uma das mais republicadas que é o Homem de Ferro Extremes e tem também uma história com a mão de ferro é de 2005 a 2006 do Warren Ellis e que eu nunca comprei, eu tive preguiça de comprar o Homem de Ferro não é um personagem que eu acho, que eu gosto mas agora finalmente comprei essa edição e vem também Iron Man, diretor da SHIELD 29 e 32 de outubro de 2008 com roteiros do Stuart Moore ou Stuart Moore, enfim já é basicamente início e final de fase desse momento extremes do personagem aqui são as edições 1, 2, 3, 4, 6 a edição número 5 eu não comprei, que é o Deadpool é um personagem que eu tive um... eu li as primeiras histórias cheguei a fazer vídeo aqui no canal da republicação histórica que foi feita e eu gosto dessas primeiras histórias do personagem talvez por uma questão de nostalgia mas, putz, eu não consigo ler Deadpool pra mim é um gasto de papel e no meu caso dinheiro se eu for comprar, mas eu sei que tem muita gente que gosta, enfim volume 7 a gente tem a história da Fênix aqui é o retorno da Jean Grey ela tinha morrido em alguma edição, afinal é da Fênix, ela sempre volta são duas minisséries é o Fênix & Sang número 1 a 5 e depois a gente tem a segunda que é o Warsong 1 a 5 também de março a junho de 2005 depois de novembro de 2006 a março de 2007 ambas do Bragg Pack e aí o primeiro tem desenhos do Braggland o segundo tem desenhos do Tyler Kirkham são histórias legais eu lembro de ter comprado as minisséries que foram publicadas pela Panin aqui no Brasil e na época tinha gostado eu não gosto muito desses desenhos da segunda minissérie mas a história era interessante e, bem, vamos ver agora quando eu ler de novo se eu vou continuar gostando mas na época eu sei que eu tinha gostado volume 7 aí o volume 8 é o volume se eu não me engano o volume 8 é o do Homem-Aranha mas é o arco do início da fase do Straczynski de novo é sempre essa fase e já já deu o que tinha que dar e eu tenho ela tanto na revista mensal quanto na revista da Salvat a edição número 9 Wolverine também é uma série que é republicada várias vezes aqui a gente tem Inimigo do Estado do Mark Miller foi publicada entre 2004 e 2005 depois a gente tem mais uma a outra a outra história é o Procura-se Mística na página começa na página 150 aqui do encadernado e que é do Wolverine 62 e 65 de abril a julho de 2008 com o Jason Aaron nos roteiros e o Ron Garney na arte essa época eu comprava as revistas do Wolverine mas eu tinha parado meses antes acho que quando ia começar esse arco da Mística e eu lembro que eu parei porque eu tinha que escolher a gente sempre tem que fazer escolhas de que revista que título a gente vai continuar e que falaram super bem dessa história da Mística bem, não sei vocês vão saber quando eu ler essa revista de novo e se vocês conhecem alguma dessas histórias já leram ou não podem até me falar qual que vale a pena para começar e o último volume o volume 10 é dos X-Men do Graham Morrison também é uma revista que já foi publicada trocentas vezes eu comprei só a primeira que eu comprava a mensal dos X-Men o título dos personagens e aí a gente tem os primeiros ou acho que é o primeiro arco e mais algum arco perdido aí no meio e ele é legal ele tem uma mudança drástica no tipo de história que estava sendo contada sobre os personagens mas como eu já tenho a história então eu resolvi não comprar e eu não sou aquele colecionista que precisa ter todos os números saiu caro não saiu muito barato foram 40 reais cada uma dessas edições então bem isso é um momento bem legal da Marvel acho que a seleção de histórias é uma seleção de histórias muito boa mesmo essas que eu não peguei elas já foram publicadas e publicadas várias vezes aqui no Brasil a grande maioria delas e é interessante para novos leitores justamente por isso e bem novos leitores sendo esse novo lugar para se vender quadrinhos que é um mercado eu tenho muita eu quero muito que isso dê certo que depois traga coisas da DC traga mais coisas da Marvel e que venha ser uma forma de publicação perene que se mantenha e também que venha trazer novos outros períodos outros personagens republicações inclusive o estoque da Panini pode vir para para os estandes lá da do Carrefour e várias dessas coisas porque se isso der certo se funcionar esse projeto quer dizer que vai atingir novos leitores esses novos leitores também vão migrar espero eu para as revistas que estão sendo publicadas atualmente enfim esse vídeo era só para fazer esse panorama dessa coleção é uma coleção que eu acho interessante não para leitores como muitos de nós que já tem muita muitas das coisas que foram publicadas mas é uma oportunidade de encontrar uma coisa ou outra que não perdeu na época não comprou nas republicações deixou passar e bem no meio de uma compra da compra do mês talvez dê para pegar um ou outro volume e colocar no meio dos dissolver o preço no meio das compras que você está fazendo enfim vou ficando para aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal assine o pedro prazo do facebook me sigam no instagram na robo prazo do galo onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o fortaleza quântica onde eu falo sobre filmes e séries é um sempre o rafael do multiverso 38 a gente conversa sobre filmes e séries faz entrevistas faz recomendações então são episódios atemporais procure o spotify ou qualquer outro agregador de áudio e o arroba prazo do galo onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas não sei se eu baguncei tudo que eu falei mas enfim procura no instagram arroba prazo do galo fortaleza quântica nos agregadores de áudio e o link da amazon qualquer compra ajuda muito o canal nesse caso corram pro carrefour e adquiram um ou outro volume vale a pena conhecer é isso vou ficando por aqui comentem se vocês leram alguma dessas fases querem reler querem comprar conhecer a gente com vários comentários até mais e bons quadrinhos a gente com vários comentários as fases e para ver é isso